Estamos aqui com a realização do treinamento dos recenseadores. Há um mês atrás foram treinamentos dos ACMs e ACSs e agora a gente está próximo já da realização do censo que vai começar dia 1º de agosto. A preparação dos recenseadores para eles estarem indo à rua, fazer a pesquisa com os moradores, para a gente retratar como é que o país está, as pessoas estão vivendo, como os moradores estão vivendo, como está a realidade do nosso município. E assim, eu destaco muito que é importante, extremamente importante, que cada um participe, que cada um nos recebam, para que seja possível coletar os dados, as informações corretas, para a gente retratar como a gente vive, como eu já disse. Então, assim, nesse momento a gente está em preparação. Acho que alguns de vocês já devem ter visto a gente por aí na rua. No início do mês passado, eu e a minha colega de trabalho fizemos o entorno da cidade, verificando toda a questão de pavimento, iluminação, que também é muito importante para o nosso município. E agora a gente está na fase de preparação desses recenseadores. Estamos agora em treinamento, inclusive agora. Começamos na segunda e vamos finalizar agora sexta-feira. E depois disso vai começar a contratação, para que o dia primeiro estejam preparados para irem à rua começar as pesquisas. E aqui em Alto Garças, serão quantos recenseadores? No momento, iniciamos com 12, mas agora no momento estamos com 9 recenseadores. Há cadastro reserva aqui em Alto Garças? Ah, sim. Estamos vendo aí uma possibilidade, inclusive, de que novos recenseadores passem por um treinamento, mas ainda não conseguimos verificar se vai ser possível, mas acredito que sim. Temos uma lista reserva, que se caso ocorra de ir no meio do treinamento, a gente também tem uma provinha final, para ver se eles estão aptos mesmo, capacitados, para poder estar indo realizar o censo. Depois dessa provinha do treinamento, tem a provinha. Dependendo da colocação e tudo mais, aí sim, se precisar, a gente chama o pessoal da lista reserva. Bom, Aline, é sempre importante lembrar que o censo não conta apenas pessoas, né? Tem vários outros aspectos que passam por essa pesquisa. Isso mesmo. Tem vários outros fatores. Igual, nesse censo, ele vai estar também buscando informações sobre o autismo, que nos outros censos passados não era possível estar tendo essa pesquisa. Agora vai entrar a parte do autismo, que eu também acho muito importante, porque a cada tempo que se passa, isso está mais presente em nossa vida, no nosso dia a dia. E também vão buscar questões de como a população vive em relação a saneamento básico, questões de desemprego, mortalidade, porque agora teve a pandemia, né? Inclusive foi adiado por conta da pandemia, era para ter sido realizado em 2020, agora estamos em 2022. E assim, é um conjunto de informações, vai ter também em relação à mortalidade infantil, todo um conjunto de busca de informações, para que seja realizado, capturado, realmente como se fosse um retrato do país. Bom, é importante lembrar sobre receber o recenseador em casa, que o IBGE, ele é muito rigoroso, a gente pode perceber colete, identificação, então a população pode ficar tranquila enquanto é isso. É, quanto a isso, todos vão estar uniformizados, né? Temos aqui o nosso crachá, identificando, sim, quem somos. Tem também o telefone 0800, se caso tiverem alguma dúvida, ele pode ali no momento já buscar essas informações, vão ter acesso a nossos dados, ver que realmente somos contratados, contratados, e de forma com que isso possibilite o pessoal, né? Os moradores, receber a gente em casa. E mais uma vez eu reforço, para que vocês nos recebam, é de extrema importância que cada um participe, as informações de vocês é muito importante, para que o censo seja realizado, e para que mostrem mesmo realmente como vivemos, e como somos, e onde vivemos. E é possível trabalhar com um prazo, até quando há uma data aí para que esse censo possa estar sendo realizado? De início, a informação que temos, é que teremos aí mais ou menos um prazo de três meses para estar coletando. Ele pode ser estendido, né? Vamos supor que conseguimos terminar aí a realização das coletas em três meses, mas pode ser que a gente prorrogue esse prazo, não temos exatamente uma data estipulada, mas de início é que a gente consiga ir durante três meses.